Se limpinho quero estar, já sei a quem perguntar Com certeza o elefantinho pode me ensinar Primeiro nos molhamos, plesh, plesh, plesh Depois nos saboamos, pram, pram, pram Mas muito cuidado pra não escorregar Agora a cabeça, lá, lá, lá Especialmente as orelhas, qui, qui, qui E para terminar, vamos nos enxaguar Se limpinho quero estar, já sei a quem perguntar Com certeza o elefantinho pode me ensinar Primeiro nos molhamos, plesh, plesh, plesh Depois nos saboamos, pram, pram, pram Mas muito cuidado pra não escorregar Agora a cabeça, lá, lá, lá Especialmente as orelhas, qui, qui, qui E para terminar, vamos nos enxaguar Se limpinho quero estar, já sei a quem perguntar Com certeza o elefantinho pode me ensinar Pode me ensinar Pode me ensinar